Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 33 de Química, do módulo de Química Orgânica, aula 9. Essa aula é sobre as reações orgânicas, mas é a parte 1, porque nós teremos que dividir ela em duas, em função de ter muitas reações orgânicas. Quando eu fui pensar, né, o que eu podia trazer para vocês de exemplo do cotidiano, de situação, problema, como eu gosto de iniciar minhas aulas, eu lembrei que a nossa colega, a Lucimeia, intérprete de Libras, que vocês estão vendo aí no cantinho da tela, me questionou um dia sobre a diferença da margarina e da manteiga, sobre essas questões de gordura saturada, gordura insaturada, por que que nós ouvimos falar sobre gordura hidrogenada, né, o que que são esses conceitos? E aí eu lembrei que na aula de hoje a gente trabalha esses conceitos, então achei excelente trazer essa questão da margarina, pois todo mundo tem em casa ou já teve ou já consumiu margarina, certo? É um produto da nossa mesa. Então, afinal de contas, como se produz a margarina? Por que a gente chama de gordura hidrogenada ou gordura saturada ou insaturada, né, esses termos são utilizados quando se trata de manteiga ou margarina? Sobre o fato de uma ser melhor do que a alimentação, eu não vou entrar nesses detalhes, porque não faz parte das minhas atribuições, né, eu não sou nutricionista, então eu nem tenho direito de estar falando o que que é bom e o que não é bom para a alimentação. Mas a questão de produção, de estrutura química, a gente vai esclarecer na aula de hoje, sobre as reações orgânicas. Para isso, eu trouxe um pouquinho da história da margarina. Afinal de contas, onde surgiu a margarina? E foi muito legal, no fim, eu fui pesquisar a história e achei muito legal. Foi tipo um concurso que o imperador Napoleão III propôs, um desafio para a população em geral, para que eles descobrissem algo que tivesse o gosto e a aparência similar à manteiga, mas que, claro, custasse menos, já que a manteiga, como é um derivado de leite, acabava se tornando muito caro e a população mais pobre e os soldados, eles acabavam não tendo acesso a esse alimento. Então, como uma alternativa, ele queria algo que fosse parecido. Então, um químico francês, que eu não vou saber pronunciar o nome, peço desculpa, mas é um nome bem difícil, ele criou uma mistura de água em óleo e, claro, que continha vários outros derivados, vários outros ingredientes, como gordura de vaca, sebo, o leite desnatado, estômago de porco e o uber triturado. O uber é a glândula da vaca que produz o leite. Então, essa mistura, que não parece muito deliciosa, não dá uma vontade de experimentar se tu souber os ingredientes, ela tinha um aspecto de pérola, né? Aquela semi-sólida, a gente diz, aquela emulsão que tinha uma cor e uma aparência brilhante como se fosse uma pérola. E pérola, na palavra grega, é margaron. Então, levou essa nomenclatura até esse nome de margarina que nós utilizamos até hoje, essa nomenclatura. É claro que hoje só manteve o nome e algumas características, porque não vai nem estômago de porco, nem esse monte de ingredientes específicos e um pouco integrantes, né? Diferentes. Então, depois que a gente vê as reações orgânicas, a gente vai entender o porquê que a margarina está na aula de hoje. As reações orgânicas, nós já vimos, né? Todas as funções orgânicas, elas ocorrem entre esses compostos que nós vimos até hoje, até a aula de hoje, nas aulas de química orgânica. E elas podem ocorrer através da quebra da molécula ou da substituição de quebra de dupla ligação ou da substituição de alguns compostos, que vão dando origem a outros compostos. E é a partir dessas reações que nós conseguimos produzir hoje, através da indústria, vários tipos de medicamento, cosméticos, plásticos e muitos outros produtos que estão presentes hoje na nossa casa, no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe uma reação só para ilustrar o que seria uma reação orgânica, mas eu vou explicar direitinho essa reação depois quando nós chegarmos aí na classificação dela. Elas são muitas reações, né? Podem ocorrer muitas reações, até porque nós vimos várias funções orgânicas. Porém, elas conseguem ser classificadas por algumas propriedades específicas que cada uma delas tem, né? Definidas. E eu dividi em duas aulas, tá? Só para ilustrar aqui para vocês, na aula de hoje a gente vai ver a reação de substituição e a reação de adição, que dentre elas tem várias classificações também. E na próxima aula, na aula 34, nós vamos ver a eliminação, a transesterificação, a esterificação e a oxirredução. Eu trouxe essas que são as principais que acabam caindo aí nas questões de vestibular e Enem, que são as que a gente acaba vendo no terceiro ano de ensino médio, tá? Mas tem muitas outras reações orgânicas, que não vou conseguir me aprofundar, que é estudado aí em quem se especializa nessa área de química orgânica, né? Quem faz graduação e pós-graduação na área. Como a gente está falando do Enem, são reações mais simples, né? A gente vai ver de um modo mais simples. A substituição é uma reação que o nome já diz, né? O nome já diz o que seria uma substituição. É uma troca entre compostos. Eu vou ter dois compostos orgânicos, vai ocorrer uma troca de um átomo ou um grupo de átomo entre esses compostos e vão formar outros compostos orgânicos com propriedades diferentes, tá? Então, elas ocorrem entre os alcanos, muito importante lembrar disso. Ocorre entre os alcanos ou hidrocarbonetos aromáticos, como o benzeno e seus derivados, e também entre os aletos orgânicos, que são aqueles que apresentam um halogênio como um grupo funcional. Aqui eu trouxe o exemplo de uma genérica. Genérica porque traz o A e B como um elemento químico que vão ser trocados nesses dois compostos, né? O B entra no lugar do A e o A entra no lugar do B. Uma troca, substituição. Existem várias reações de substituição, muitas, mas as principais reações que nós vamos ver hoje é a halogenação, a nitração e a sulfonação, que são as mais comuns aí de estar presente em questões do Enem. A halogenação é a reação que forma os aletos orgânicos, como os CFCs, que eu comentei na aula de aletos orgânicos. Eles são formados a partir, né? São sintetizados a partir de uma reação de substituição. Por quê? Vai substituir um ou mais átomo de hidrogênio, tá? Do composto orgânico e vai substituir por um halogênio. E aí os halogênios, aqui está na forma gasosa, né? O gás cloro, bromo, flúor e iodo. Vai substituir uma molécula deste composto por um elemento, um hidrogênio deste, vai ser trocado. E eu vou formar um aleto orgânico, porque aqui eu tenho um carbono, neste caso é um cloro metano, né? Porque eu tinha um metano mais um gás cloro. Vou formar um cloro metano e mais um HCl, que é um ácido clorídrico. Então, eu formei a partir de duas substâncias, formei outras substâncias diferentes, com propriedades totalmente diferentes que as dos reagentes. Existe uma facilidade de sair esse hidrogênio, tá? Esse hidrogênio, aqui neste caso, eu tenho apenas um carbono primário. É um carbono, uma cadeia carbônica com um carbono, né? Um metano. Mas quando eu tenho uma cadeia carbônica maior, o hidrogênio tende a sair primeiro do carbono terciário, depois do secundário e, por último, vai sair do carbono primário, para entender onde vai entrar o halogênio. Já a nitração envolve a reação de um alcano também com um ácido nítrico, tá? Que é o HNO3 e vai formar um nitrocomposto, que a gente viu também lá nos compostos nitrogenados, os nitrocompostos, né? O nitroalcano. É a principal reação para formar aquele combustível. Quem gosta de ver filmes de corrida ou jogos de corrida, jogar no videogame jogos de corrida, acaba vendo que alguns carros, né? Específicos para corrida tem aquele nitro, né? Para dar força para o motor do veículo, que é um nitrometano. E esse nitrocomposto é formado a partir da nitração, tá? Esses combustíveis aí para dar força. Por quê? Vai, esse ácido nítrico vai perder uma hidroxila, porque se nós percebermos a estrutura dele, ele tem um H, um N e um O3. Vai ficar no alcano o NO2. Ele vai perder uma hidroxila, um OH, vai remover, vai perder um hidrogênio do alcano e vai formar, então, uma molécula de água, um H2O. E o outro composto, né? Que aí vai ser o nitrocomposto, que vai ser o nitroalcano. Através de um catalisador, uma reação que precisa ser catalisada, muitas vezes aquecida, enfim. Então, precisa de outros fatores. Mas, basicamente, é um alcano e um ácido nítrico. A sulfonação funciona no mesmo sentido da nitração, tá? Porque ocorre entre o hidrocarboneto e o ácido sulfúrico. Lembrando a forma do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Vai funcionar no mesmo sentido por quê? O ácido vai perder a hidroxila, né? Um OH, sobrando apenas o SO3H. O composto alcano vai perder um hidrogênio e formar, então, uma molécula de água e mais um ácido, daí, com a cadeia carbônica que participou da reação da sulfonação. Existem muitas reações de substituição, tá? As principais ali que caem no Enem foram essas três que eu citei, mas outras que também são importantes é a alquilação, a acilação e a hidrólise alcalina. Assim, só rapidinho pra gente entender, a alquilação é aquela que ocorre entre os aromáticos e os aletos orgânicos, tá? Em que pelo menos um dos hidrogênios é substituído pelo aleto, né? Pelo radical alquila. A acilação é o hidrogênio do anel aromático, que é substituído por um grupo acila e, na hidrólise, a alcalina precisa ter a presença de uma base forte, né? A reação precisa ocorrer numa solução aquosa, estar presente numa solução aquosa, que tem uma base forte e, então, ocorre com os aletos orgânicos, quando eles sofrem essa quebra dentro dessa solução e formam álcoois, tá? E aí, por isso, hidrólise alcalina, porque precisa ter a presença de uma base forte, meio alcalina. Existem outras também, mas as principais seriam essas. Já a adição, a diferença da substituição para adição, vamos falar de matemática, né? Substituir, a gente está trocando os termos, nomenclatura, isso aí a gente sabe. Agora, adição, falando em matemática, o que seria uma adição? Quando eu tenho uma adição, eu tenho uma soma, né? Então, eu vou ter dois ou mais produtos reagentes, né? Compostos orgânicos e eu vou formar apenas um produto. Eu vou somar todos eles formando um produto. Então, eu estou adicionando. Eles vão ocorrer entre duas ou mais moléculas que se unem e formem apenas um. Eles vão ocorrer em insaturações, tá? Os compostos, um composto, ele precisa ser insaturado, porque vai ocorrer na quebra dessa dupla ou tripla ligação. Ocorre entre os alcenos, os alcinos, os dienos, os aromáticos e os ciclanos de três ou quatro carbonos, porque eles têm essa instabilidade, ser um ciclo pequeno e acaba ocorrendo uma quebra, aqui está bem ilustradinho. Nos ciclanos, eles são instáveis e ocorre uma quebra entre uma dessas ligações, mesmo sendo saturadas, e forma de uma cadeia fechada, eu vou formar uma cadeia aberta. Quando eu falo de insaturações, ocorre essa quebra nessa ligação pi, que eu tenho aqui na ligação dupla, eu tenho uma pi, vai quebrar essa ligação pi e eu vou formar duas ligações sigmas, tá? Vai entrar, quando eu tenho a outra molécula que eu estou adicionando, cada um dos elementos vai entrar em um carbono que estava participando dessa dupla ligação, porque eles perderam uma ligação e o carbono precisa ter quatro ligações, certo? Então, eles estão perdendo uma ligação que eles estão compartilhando, eles precisam ter mais uma ligação cada um para poder estar estáveis e, para isso, entre essas moléculas, né, entre esses elementos do outro composto para completar o quarteto ali, as quatro ligações. É assim que ocorre a adição. As reações de adição têm várias, assim como a substituição, tem muitos tipos de reação de adição, mas as mais comuns da prova, né, do Enem, é a hidrogenação catalítica, a halogenação, a adição de aletos de hidrogênio e a hidratação. Quando a gente olha esses nomes, a gente pensa, meu Deus, né, que tanta coisa. Mas todas essas nomenclaturas a gente já usou durante as aulas, então, se nós lembrarmos o conteúdo, ah, o que é uma hidrogenação catalítica? Catalítica tem que ter um catalisador, nós já vimos os fatores que influenciam nas reações, né, na velocidade das reações. E hidrogenação é um hidrogênio, né? Então, nessa reação, a molécula orgânica, né, o composto orgânico vai reagir com o hidrogênio ali de um gás hidrogênio na presença de um catalisador. Ela não ocorre se eu não tiver um catalisador. Por isso que é uma hidrogenação catalítica. Então, precisa ter aquele símbolo junto da flechinha que ocorre, ele indica a reação, a ocorrência da reação, precisa ter indicado aqui um metal, normalmente, que pode ser o níquel, a platina ou o paládio, tá? Então, tem que ter essa sinalização. Essa reação específica é entre um propeno, tá? Por que que é um propeno? Porque eu tenho um, dois, três carbonos. Eu tenho uma dupla ligação entre os átomos de carbono, então, tem o em, e é um hidrocarboneto, então, é um propeno, um alceno. Se é um alceno, pode ocorrer a reação de adição, porque pode ocorrer essa quebra aqui, mais o gás hidrogênio. O gás hidrogênio vai quebrar essa dupla ligação, que era uma ligação pi, e vai formar duas ligações sigmas novas, duas ligações sigmas diferentes aqui, diferentes do princípio. Formando um alcano, né? De uma insaturação, eu formei uma saturação, um composto saturado. Aí você já começa a entender o que seria uma gordura insaturada para uma gordura saturada? Mais ou menos isso. Essa reação recebeu um prêmio Nobel, né? Em 1912, faz um tempinho, mas pensem que naquela época eles não tinham equipamentos que nós temos hoje, nem a tecnologia, nem o conhecimento era tão difundido assim pela internet, né? Para eles ficarem sabendo o que um e o outro estavam fazendo, era bem mais complexo. Então, foi uma grande evolução aí na química. A halogenação, a halogenação, o que são os aletos, o que são os halogênios? A gente sabe também o que são os halogênios. Nossa, é o cloro, o bromo, o iodo, o flúor. Vai ocorrer, então. Ela é bem semelhante à hidrogenação, só que ao invés de eu ter um gás hidrogênio, eu vou ter um gás cloro, por exemplo. Vai funcionar da mesma forma. Aqui eu também tenho um propeno. O cloro, ele vai trabalhar direto nessa dupla ligação e formar e se ligar aos carbonos que perderam a dupla e formar um composto aqui, um haleto orgânico, né? Por isso que são formados a partir dessas reações, os haletos, ó. 1,2 de cloro, por que é de cloro? Porque eu tenho um cloro aqui e outro cloro aqui. São dois propano. É um dihalogênio. Bom, na adição de haletos de hidrogênio, o que são os haletos de hidrogênio? Quando eu tenho um hidrogênio, eu tenho um halogênio, tá? Os principais aí que acabam entrando nessas reações é o ácido clorídrico, que é o HCl, o HBr, o ácido bromítrico e o HI, né? O ácido iodídrico. Difícil, isso é um trava-língua. Só que quando ocorre essa adição, a gente tem que lembrar de uma regrinha muito importante na química, tá? Que muitas vezes ela passa despercebida aí nas aulas, mas é importante a gente dar uma revisada, que é a regra de Marconikovs, tá? O que é essa regra? Ele disse que o hidrogênio do haleto, tá? Esse hidrogênio presente no haleto, como eu tenho moléculas diferentes, até então a gente estava falando de dois átomos iguais, né? Cloro com cloro, hidrogênio com hidrogênio, certo? Mas agora eu tenho dois diferentes, né? Eu tenho um hidrogênio e eu tenho um cloro. Então, como que cada um vai entrar em qual molécula? Existe uma tendência, né? Para o cloro entrar em um carbono e o hidrogênio se ligar com outro carbono. Como que funciona? Através dessa regra, explica que o hidrogênio do haleto, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Ou seja, se eu tenho um CH₂ e um CH, ele vai entrar no CH₂, porque tem mais hidrogênios naquele carbono. E o haleto vai entrar no carbono que tiver menos. Aqui está bem sinalizado, bem direitinho. Aqui eu tenho dois hidrogênios, certo? Então, o hidrogênio vai ficar aqui, CH₃. O haleto, o halogênio, vai entrar no que tinha apenas um, está formando, então, o meu cloro. De novo, o meu haleto orgânico. Essa regra também é utilizada na hidratação. Quando eu falo hidratação, o que é uma pessoa hidratada? O que é se hidratar? É tomar água, né? A gente sabe. E na adição funciona com esse mesmo sentido. É quando a gente adiciona uma molécula de água a um composto orgânico. Eu estou hidratando. É uma hidratação. Isso para a gente conseguir lembrar o nomezinho. Então, é a adição de moléculas de água que também vai seguir a regra do Marconi-Kovs em que o hidrogênio da água, porque a água, quando a gente pensa em uma água reagindo a uma molécula, eu tenho que separar ela entre hidrogênio e entre uma hidroxila. Então, o hidrogênio da água vai se ligar àquele carbono mais hidrogenado. Enquanto a hidroxila vai se ligar ao carbono da dupla, que foi o que ficou com menos hidrogênio. Normalmente, é o que está no centro, mais no centro da cadeia carbônica. E vai formar, então, um álcool. Porque eu vou ter uma hidroxila junto com o meu alceno ou alcino, enfim. E aí, eu vou formar um álcool através da hidratação. Bom, vimos as principais reações de substituição e as principais reações de adição. São nomes mais complicados. As reações químicas, elas tendem a nos deixar um pouco tenso na hora de estudar. Mas é só dar uma revisada. As questões do NEM, elas não são muito complexas em relação às reações. É mais entendimento mesmo de como elas funcionam, quem reage com quem. Eu sei que se for um alceno ou alcino, é uma reação de adição, se eu tiver apenas um produto. Na substituição, são alcanos ou hidrocarbonetos aromáticos, o benzeno. Então, tem essa diferença aí dos reagentes. A gente precisa entender essas diferenças. Isso é importante. Mas, no mais, é tranquilo. Não precisa ficar nervoso. É só fazer as anotações. E, afinal de contas, como que se produz a margarina? Será que ainda vai o estômago de porco? Não. Hoje, então, na indústria, a principal reação mundialmente utilizada para produzir a margarina é a hidrogenação catalítica. Porque é a adição de hidrogênio numa molécula de alceno, numa gordura insaturada. A partir de uma gordura insaturada, que são os óleos vegetais, que são líquidos. A gente sabe que os óleos são líquidos, até porque a nomenclatura óleo é para líquido. Que, em razão dessa presença de muitas insaturações, eles têm cadeias muito longas. E aí, são líquidos. Então, o que acontece? Esse gás hidrogênio vai quebrar essas moléculas do alceno, quebrar as insaturações, não a molécula, a insaturação. E vai formar uma cadeia saturada. Uma cadeia carbônica saturada. Por isso, a nomenclatura de gordura insaturada, porque tem muitas insaturações, para uma gordura saturada. Isso tudo ocorre na presença dos metais, ou do níquel, ou da platina, ou do paládio. E também na presença de calor e pressão. Então, é uma reação que tem vários fatores para ocorrer. Ela não é simples, tão simples. Mas, não vai tantos ingredientes exóticos, quanto inicialmente foi criada. Mas, como é uma adição de hidrogênio no composto, estou adicionando mais moléculas de hidrogênio, porque já tem, né? É por isso que a gente conhece a margarina como gordura hidrogenada. Muitas vezes é utilizada essa nomenclatura. Então, agora, a partir da aula de hoje, acredito que vocês tenham entendido um pouquinho o que é uma gordura hidrogenada. Que é através da reação de hidrogenação catalítica. É adicionado moléculas de hidrogênio, átomos de hidrogênio. E também a diferença de gordura insaturada para gordura saturada. Certo? Podem continuar consumindo aí esses produtos de costume. É só para a gente entender um pouquinho os conceitos aí da produção desses produtos a partir das reações orgânicas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Por hoje era isso. E partiu passar! Tchau!